Ninguém no pulo né Henrique Chega mais meu parceiro Robson Luiz Henrique Santos Que satisfação Satisfação Bora lá então Faz aquele remanho pra nós Fofolete Se você não souber Eu acho que sabe Se você não souber Eu acho que sabe Vamos lá É amor demais Pra toda vida Amor demais Não tem saída Amor demais Pra toda vida Amor demais Não tem saída Hoje o nosso amor vai bem Já superamos tudo que nos fez sofrer Que nos fez chorar Hoje essa paixão só faz bem E o nosso mundo é sempre cheio de prazer E a gente se agarrar Você é meu escudo Eu sou a sua espada Você pra mim é tudo Você pra mim é tudo Eu sei você Sou nada Sou nada É amor demais Pra toda vida Amor demais Não tem saída Amor demais Amor demais Pra toda vida Amor demais Amor demais Não tem saída Amor demais Amor demais Você é meu escudo Amor demais Amor demais Amor demais Você é meu escudo, eu sou a sua espada Você pra mim é tudo, eu sei você sou nada, sou nada É amor demais pra toda a vida Amor demais não tem saída É amor demais pra toda a vida Amor demais não tem saída Segura aí Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou, nem me vi Ele tocou, nem sentiu O amor nasceu E foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Esse romance, esse amor Pera que acabou Mas vou viver de novo uma paixão E dessa vez vou acertar Bem no coração E nunca mais vou errar Eu verei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Eu verei com você Quero prazer É prazer Te amar É tempo de aprender E foi o fim De novo uma paixão De novo uma paixão De novo uma paixão De novo uma paixão E dessa vez vou acertar Bem no coração Bem no coração E nunca mais vou errar Como errar Como errei com você Quero prazer Quero prazer Te amar É tempo de aprender E nunca mais vou errar Vou errar Como errei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender É tempo de aprender É tempo de aprender Vou errar Vou errar Vou errar Como errei com você Quero prazer Te amar É tempo de aprender Segura aí só, fofinho Será que é pra Vivi que ela pediu? Ela sempre pede música, viu? Sempre, toda vez O seu amor Da minha vida Alô, escuta só Por um momento E não desligue o telefone ainda Preciso te provar Um sentimento Amor O seu lugar É sempre junto a mim Eu não posso deixar Tudo ficar assim Dia vira noite Noite vira dia Vivi E você não sai Do pensamento Em nosso álbum de fotografia Quem é que não me larga Um só momento Alô Alô É você Meu bem-querer É você Minha luz Minha luz Alô Quem mais poderia ser Você É você É você Dona do meu viver Amor 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 E abandonar Amor 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 Imaginei, eu fiquei a sonhar E era um sonho bom, hoje você voltou pros braços meus Era você e eu Imaginei, que podia acabar Nosso amor não era fantasia Era pura magia Não havia saudade Eu sonhei com a felicidade E que a gente podia entender de verdade Eu comecei, meu corpo nu De norte a sul E iluminei com o seu olhar E fiquei sem jeito De gritar Acariciei E deliciei De norte a sul E iluminei com o seu olhar E fiquei sem jeito De gritar Eu te quero Te amo Te quero É Robson Luiz Henrique Santos E aí, Robson Essa música é boa que você vai cantar Bonita, né? Bonita Essa música é bonita, né? Então nós vamos cantar ela agora Não vamos Não é fofinho? Maestro É Vamos cantar Ajuda essa música então Faz um dom Maio pra nós Que quero Tendo augurecer A primavera No meu peito florescer Quem derá Te mostrar sem sensatez Não espera Mil canções a pagar Mil razões pra sonhar Com esse amor Uma fonte de certeza Um encanto Que beleza Vibrante em emoção O amor do coração Me faz enlouquecer Preciso de você Aceite o meu perdão Cheguei na conclusão Que te quero Ai, como eu te quero Vibrante em emoção O amor do coração Me faz enlouquecer Preciso de você Aceite o meu perdão Cheguei na conclusão Que Quem derá Se no lindo alvorecer A primavera No meu peito No meu peito florescer Quem derá Te mostrar sem sensatez Não espera Mil canções a pagar Mil razões pra sonhar Com esse amor Uma fonte de certeza Um encanto Que beleza Vibrante em emoção O amor do coração Me faz enlouquecer Me faz enlouquecer Preciso de você Aceite o meu perdão Cheguei na conclusão Que Essa música aqui é bonita também, Robson Eu prefiro acreditar Angela Pra você, Angela É brilho demais Para um só olhar É inspiração demais É muita lirar Mas meus velhos olhos não queriam me enganar Vai lá, Robson Bela negra e negritude Que fascina Senhora menina Menina senhora me descontrolou Ao expor seu lindo visual Nessa retina É tua voz que o próprio canto encantou É que eu vi o lindo, negro, anjo Anjo negro, lindo, anjo Negra, Angela É que eu vi o lindo, negro, anjo É que eu vi o lindo, negro, anjo É que eu vi o lindo, negro, anjo Anjo negro, lindo, anjo Negra, Angela Aquele corpo inteiro Que deixou cabreiro e esse inscrito masculino Vive a me cobrar, me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundos nem terceiros Ocuparia o meu lugar Meu lugar Hoje eu vi o lindo, negro, anjo Anjo negro, lindo, anjo Negra, Angela É que eu vi o lindo, negro, anjo Anjo negro, lindo, anjo Negra, Angela Eu prefiro acreditar Que é mentira É brilho demais Para o seu olhar É inspiração demais É muita lira Mas meus belos olhos Não queriam me enganar Ela é negra, negra Negra, negra, negra Que fascina Senhora, menina Menina, senhora Me descontrolou Ao expor seu lindo visual Nessa retina Tua voz Que o próprio canto encantou Hoje eu vi o lindo, negro, anjo Anjo negro, lindo, anjo Negra, Angela É que eu vi o lindo, negro, anjo Anjo negro, lindo, anjo Negra, Angela Hoje eu vi o lindo, negro, anjo Hoje eu vi o lindo, negro, anjo Negra, Angela É que eu vi o lindo, negro, anjo Anjo negro, lindo, anjo Negra, Angela Coisa bonita A live tá ficando bonita Vai ficar mais bonita ainda Tá Ai caramba, cara Esse é o nosso violão A alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôs Espalhou sorriso no ar E eu te amo Não importa o mal que viveu Só que é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se deu Ah, ah E eu te amo Bom diga Óbvio São Luiz Vento que sopra Não vai, vai Quero te ver Vontade e sufoca Te vejo nas vitrines da cidade em outdoor Meu mundo de horas Ainda trago a marca de batom O rádio, a canção de barulho O gostinho da nossa paixão Uh, 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 uh Te amo, te amo, te amo Uma cidade amanheceu Uma cidade amanheceu Na América Entre os parques para um sonho de lua A felicidade é um bem que você faz Se estamos juntos tudo é bom demais A felicidade amanheceu na América do Sul Dos parques para o luz de luar A felicidade é o bem que você faz Se estamos juntos tudo é bom demais Não importa o mal que viveu, só que é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se deu Ah, eu te amo Vou de carro, vento que sopra Quero te ver, vontade sufoca Te vejo nas vitrines da cidade em Aldor Meu mundo de ós Ainda trago a marca de batom No rádio a canção de Marley Num gostinho da nossa paixão Eu te amo, te amo, te amo Uma cidade amanheceu na América do Sul Dos parques para o sonho de luar De luar A felicidade é o bem que você faz Se estamos juntos tudo é bom demais Tudo é bom demais A felicidade amanheceu na América do Sul E teus parques para o sonho de luar A felicidade é o bem que você faz Se estamos juntos tudo é bom demais Vem lá Um, dois, um, dois, três Amanhece e surge o sol Ainda meio sonolento Se escondendo sobre as nuvens Empurradas pelo vento Que sopra de leve a brisa da manhã Exalando o breve olor de maçã Manhã de sol que sinto e vejo O esplendor da natureza Transbordante de beleza Venha a renascer nossos desejos Desperta e vem ver a alvorada Venha seguir os meus passos na estrada Vem Vem dividir o meu sorriso E conhecer um paraíso Você precisa e eu preciso Dessa manhã cheia de amor Vamos juntos ver A natureza se integrar E ver o amor acontecer Nesse divino despertar Meu amor vem ver E em doento recitar Esse soneto de prazer Pro nosso amor se consumar Amanhece Manhã de sol que sinto e vejo O esplendor da natureza O esplendor da natureza Transbordante de beleza Renascer nossos desejos Desperta e vem ver a alvorada Venha seguir os meus passos na estrada Vem 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 dividir o meu sorriso E conhecer o paraíso Você precisa e eu preciso Dessa manhã cheia de amor Vamos juntos ver, a natureza se entregar, e ver o amor acontecer, esse divino despertar, meu amor, vem ver, quem tu é fazer se dar, esse soneto de prazer, pro nosso amor se consumar. Vamos juntos ver, a natureza se entregar, e ver o amor acontecer, esse divino despertar, meu amor, vem ver, quem tu é fazer se dar, esse soneto de prazer, pro nosso amor se consumar amanhecer. Quem me diz que a paz tem corde não, não me diz que um coração sofreu sem paz, se não sofreu doeu demais, e pra que a pressa de errar, se o mundo não é de uma só manhã. Deixa eu correr, deixa eu passar, ande pra frente, mas deixa eu voltar, ande na paz como os filhos de Gandhi, ande que o mundo não vai te quebrar, Brasco pequeno de essência tão grande, mas deixa eu entrar, pra você me prender, me deixa agora te querer, pra viver fantasias. Pra quarta-feira nunca mais em paz, pra quarta-feira nunca mais em mim chegar, faz desse amor um carnaval, pra viver na folia, porque... Quem me diz que a paz tem corde não, não me diz que um coração sofreu sem paz, se não sofreu doeu demais, e pra que a pressa de errar, se o mundo não é de uma só manhã. Deixa eu correr, deixa eu passar, ande pra frente, mas deixa eu voltar, ande na paz como os filhos de Gandhi, ande que o mundo não vai te quebrar, Brasco pequeno de essência tão grande, mas deixa eu entrar, pra você me prender, me deixa agora te querer, pra viver fantasias. Pra quarta-feira nunca mais em paz, pra quarta-feira nunca mais em mim chegar, faz desse amor um carnaval, pra viver na folia, porque... Se não sofreu doeu demais... Se não sofreu doeu demais... Deixa eu correr, deixa eu passar... Deixa eu passar... Foi lá na Bahia de São Salvador, peguei os axé nos encantos de lá, voltei pro meu rio do meu redentor, pra ver meu amor que é lá de Irajá, tô cheio de saudade do nosso calor, E tudo que eu quero é chegar e poder... Te amar... Te abraçar... Paraná do que tanto sentir, sem o teu carinho não dá pra ficar... Rezei para o nosso Senhor de um bom fim, que trouxe uma vida pra te abençoar, mas tive a certeza que a gente é assim, um longe do outro não dá pra ficar... Não dá... Não dá... Pra separar... Eu vou seguindo a trilha do amor, enquanto essa paixão me guiar, deixa um coração me levar, deixa um coração me levar... Eu vou seguindo a trilha do amor, onde você quis agonizar, sem você não dá pra ficar... Sem você não dá pra ficar... Foi lá na Bahia de São Salvador, eu os axé nos encantos de lá, voltei pro meu rio do meu redentor, pra ver meu amor que é lá de Irajá, tô cheio de saudade do nosso calor, e tudo que eu quero é chegar e poder... Te amar... Te abraçar... Paraná do que tanto sentir, sem o teu carinho não dá pra ficar... Rezei para o nosso Senhor do um bom fim, que trouxe uma vida pra te abençoar, mas tive a certeza que a gente é assim, um longe do outro não dá pra ficar... Não dá... Não dá... Pra separar... Eu vou seguindo a trilha do amor, enquanto essa paixão me guiar, deixa o coração me levar, deixa o coração me levar... Eu vou seguindo a trilha do amor, onde você quis agonizar, sem você não dá pra ficar... Sem você não dá pra ficar... Sem você não dá pra ficar... Eu vou seguindo a trilha do amor, enquanto essa paixão me guiar, deixa o coração me levar... Eu vou seguindo a trilha do amor, onde você quis agonizar, sem você não dá pra ficar... Sem você não dá pra ficar... Sem você não dá pra ficar... Robson Luiz... Boa tarde, boa tarde a todos! Tamo junto... Mais um evento aí! Já agradecendo ao Geraldo... Tamo junto hein Geraldo... Parceiro hein... por ceder o espaço o Ângela está ajudando a gente aqui pede uma música pode pedir ele gosta dessas aqui lá menor ai meu Deus quando eu não puder pisar mais na avenida quando as minhas pernas não puderem aguentar levar meu corpo junto com o meu samba o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar quando quando eu não puder pisar mais na avenida quando as minhas pernas não puderem aguentar levar meu corpo junto com o meu samba o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar eu vou ficar no meio do povo espiando minha escola perdendo e ganhando mais um cagamau antes de me despedir deixe a sambista mais novo o meu pedido final e quem sabe pode cantar o meu pedido pode cantar não deixe o samba acabar o morro foi feito de samba e samba pra gente samba não deixe o samba morrer não deixe o samba acabar o morro foi feito de samba e samba pra gente samba quando quando eu não puder pisar quando eu não puder pisar mais na avenida quando as minhas pernas não puderem aguentar levar meu corpo junto com o meu samba o meu anel de bamba me entrega a quem mereça usar eu vou ficar no meio do povo espiando minha escola perdendo e ganhando mais um cagamau antes de me despedir deixe a sambista mais novo o meu pedido final antes de me despedir deixe a sambista mais novo o meu pedido final não deixe o samba morrer não deixe o samba acabar o morro foi feito de samba e samba pra gente samba não deixe o samba morrer não deixe o samba acabar o morro foi feito de samba 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 Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos de cetim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei, não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou o carnaval O carnaval Que ela não desfilou Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei A tristeza no meu peito Resolveu se instalar Dores de um amor desfeito No atenção de machucar Mas não achei isso direito Que mania de sofrer Que mania de sofrer Vem ser essa esforça É o mesmo que perder Mas não achei isso direito Que mania de sofrer Vem ser essa esforça É o mesmo que perder A tristeza no meu peito A tristeza no meu peito Resolveu se instalar Dores de um amor desfeito No atenção de machucar Mas não achei isso direito Que mania de sofrer Vem ser essa esforça É o mesmo que perder Se vangloriar Antes do final Você foi vulgar Me fiz tanto mal Me apaixonei Perdidamente apaixonado Me entreguei Mais uma vez Mais uma vez Fui condenado É Por isso Que a tristeza Resolveu se instalar Dores de um amor desfeito No atenção de machucar Mas não achei isso direito Que mania de sofrer Vem ser essa esforça É o mesmo que perder Mas não achei isso direito Que mania de sofrer Que sofrer Vem ser essa esforça É o mesmo que perder Mas não achei isso direito Que mania de sofrer Vem ser sem esforço é o mesmo que perder Vem ser sem esforço é o mesmo que perder Vem ser sem esforço é o mesmo que perder Robson Luiz Luiz do Robson, não? Já? Vem ser sem esforço é o mesmo que perder Malandro, malandro, vira otário quando ama Esferneia e reclama quando pede um grande amor Chora quando ela vai embora Fica triste, se apavora e é demais o seu interior Por mais que ele tenha namorada Sempre existe a mais encantada Que vai fundo no teu coração E ele não consegue dominar essa paixão E ela faz com ele o que bem quer Não existe malandragem pra mulher Não, não, não existe malandragem pra mulher Malandro, malandro, vira otário quando ama Esferneia e reclama quando pede um grande amor Chora quando ela vai embora Fica triste, se apavora e é demais o seu interior Por mais que ele tenha namorada Sempre existe a mais encantada Sempre existe a mais encantada Que vai fundo no teu coração E ele não consegue dominar essa paixão E ela faz com ele o que bem quer Não, não, não Não existe malandragem pra mulher Não, não, não Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu vou fingir que morri Só pra ver quem vai chorar por mim Ninguém vai ficar gagalhando no mundo e no fim Quem vai beber minha cachaça Ou tomar no meu café Ninguém vai ficar paquerando a minha mulher Eu vou, eu vou fingir que morri Só pra ver quem vai chorar por mim Ninguém vai ficar cagalhando o meu cumprinho Quem vai beber minha cachaça e tomar meu café Ninguém vai ficar paquerando a minha mulher Quando o caixão chegar, eu me levanto da mesa E vou logo apagar as quatro velas acesas E vou pedir pra minha mãe Pra minha mamãe não chora Amigo, a gente vê é nessa hora E vou pedir pra minha mãe Pra minha mãe, mamãe não chora Amigo, a gente vê é nessa hora Eu vou, eu vou fingir que morri Só pra ver quem vai chorar por mim Ninguém vai ficar cagalhando o meu cumprinho Quem vai, quem vai beber minha cachaça Vou tomar o meu café Ninguém vai ficar paquerando a minha mulher Quando o caixão chegar, eu me levanto da mesa E vou logo apagar as quatro velas acesas Vou pedir pra minha mãe Pra minha mãe, mamãe não chora Amigo, a gente vê é nessa hora Amigo, a gente vê é nessa hora Ai como dói a dor Como dói a dor de amar Quem se desencantou Sabe o que é chorar Nesse mundo não tem professor Pra matéria do amor ensinar Nem tão pouco se encontra doutor Dor de amor é difícil curar Ai como dói Dói a dor Dói a dor de amar Quem se desencantou Sabe o que é chorar Nesse mundo não tem professor Nesse mundo não tem professor Nesse mundo não tem professor Nem tão pouco se encontra doutor Dor de amor é difícil curar Chico preto, malandro, veneno Agora sereno, vivi de paixão Sorte deles é correspondido É bem-sucedido, não ama e o fão O contrário foi um branco Chico tão belo e tão rico Dono da razão Não valeu seu poder financeiro Pois não é dinheiro que cumpre emoção Ele quis viajar de sapeiro Mas era a chegada em vacação Isso aí é mais encalhou Não chegou a fumar Mas o sonho náfragou Hoje o amor é difícil curar Hoje o amor é difícil curar É um doce remédio para aliviar Hoje o amor é difícil curar De doer vou sofrer mas não vou me acabar Hoje o amor é difícil curar É a justiça divina que vai me salvar Hoje o amor é difícil curar Acorde a arte de improvisar Hoje o amor é difícil curar Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá no cacique samba Não fique de marra, vem cá Deixa a onda quebrar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida É, pois é Estou procurando o José Ficou de me dar o qualquer Busquei na Bahia o Axé De olho no Acarajé Ganhei uma preta no Candoplé O pudim sem coco não dá Já estou preparando um jantar Tem para a sobremesa Mas já pimenta não pode faltar Feijão sem tempero é ruim de aturar Samba A gente não perde o prazer de cantar E faz de tudo pra silenciar Abata o cara dos nós tantam No seu ecoar Samba se refez Antes de fazermos ir Podemos sorrir outra vez Samba É terno delírio de um propositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Trazendo da nossa alegria Seu hábito natural Mostrando a floresta do fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Que vai falar A criticar Querem desnovar Querem agavar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correr Do lado de lá Condeiras não há Pra nos impedir Você é no samba Mas tem que aplaudir O samba O samba A gente não perde o prazer de cantar E faz de tudo pra silenciar A batucada dos nós tantam No seu ecoar O samba se refez Seu canto se faz ilusir Podemos sorrir outra vez Samba Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Trazendo da nossa alegria Seu hábito natural O samba floresta do fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Que vai falar A criticar Que vai acabar Que vai acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correr Do lado de lá Condeiras não há Pra nos impedir Você é no samba Mas tem que aplaudir Esse samba é pra você Que vai falar A criticar Que vai acabar Que vai acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba correr Do lado de lá Condeiras não há Pra nos impedir Você é no samba Mas tem que aplaudir O samba Samba A gente não pede o prazer de cantar Faz de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs Esse é o Robson Luiz Coisa boa, faz um bim maior pra nós Boa, é por isso que eu já pedi o tom pra você Já sabia disso Eu tô cronometrado Agradecimentos Secretaria Municipal de Cultura Geraldo 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 já é de outros carnavais Da subprefeitura da cidade de Ademar Subprefeitura da cidade de Ademar Jatobar O Renato também, né? É, não pode esquecer do Renato, pô Tá curtindo o Jatobar? Você dê esse espaço pra gente aqui, ó Que maravilha Essa eu gravei Mais um dia sem te ver Madrugada sem você Outra noite sem dormir Eu não tenho motivos pra sair A saudade me contou Que você vai demorar Deu vontade de chorar Passa o dia pensando em ter você aqui Pra nossa intimidade Perto de mim É só felicidade Amor, quando você chegou Venho me trazer boa sorte Tudo se modificou Venho me trazer boa sorte Foi tudo que pedi a Deus Não consigo imaginar Parece que eu vivo a sonhar Parece que eu vivo a sonhar Tô feliz por te encontrar Amor, quando você chegou Venho me trazer boa sorte Tudo se modificou Venho me trazer boa sorte Com tudo que pedi a Deus Com tudo que pedi a Deus Não consigo imaginar Parece que eu vivo a sonhar Sou feliz por te encontrar Mais um dia sem te ver Madrugada sem você Outra noite sem dormir Eu não tenho motivos pra sair A saudade me contou Que você vai demorar Deu vontade de chorar Passa o dia pensando em ter você aqui Pra nossa intimidade Perto de mim É só felicidade Quem sabe quando Amor, quando você chegou Venho me trazer boa sorte Não, né, mano? Tô esperando o seu vento Foi tudo que pedi a Deus Amor, quando você chegou Venho me trazer boa sorte Tudo se modificou Venho me trazer boa sorte Foi tudo que pedi a Deus Não consigo imaginar Parece que eu vivo a sonhar Sou feliz por te encontrar Valeu, gente Valeu, obrigado aí Tamo junto Bela live Tamo junto, Robson É nóis Valeu, rapaziada Amor, rapaziada Amor, rapaziada Amor, rapaziada